o Maurício vai lá vai obrigado vai que você acha sobre o possível envolvimento a mãe meteu a voz grossa é verdade foi é o suporte olhe em 11 de setembro a até tem um tá tendo essa dúvida aí né é o céu suporte tem uma página do Facebook né Celso Portioli está envolvido com 11 de setembro risco é um meme que criaram pode ser que seja até uma informação que a gente tá levando na brincadeira e pode ser que ele seja envolvido né eu não sei se você até agora não tem nada disso não mas então ele é amigo do Bush muito curioso muito curioso você ver que Celso Portioli começou a carreira dele pós o atentado então pode ser que tem alguma coisa envolvida talvez tudo foi uma obra do Celso portioli para conseguir eu sabe quando eu olhava olha o Celso Portioli não sabendo da história como é que ele começou a ser apresentador no SPT nada eu imaginando eu falei assim Celso Portioli era filho de algum amigo do Silvio Santos que ia no churrasco domingo na casa dele e aí o o pai disse meu filho quer ser apresentador não quer ser apresentador vai ser apresentador já é apresentador tá a partir de você agora você é apresentador eu imaginei que foi assim sabe qual é a história mas ele é bom eu acho ele boa apresentador Celso Portioli escrevia as pegadinhas as câmeras escondidas do Silvio Santos então ele era um cara de produção ele era um cara muito pelo que eu sei da história dele um cara muito leal ali ao ao Silvio tal ele teve foi radialista falava muito bem e aí foi crescendo na carreira aí o dia em 11 de setembro ele falar criou o atentado ele derrubou as torres gêmeas e aí o nome dele ficou em evidência o Silvio olhou e falou cara esse cara deu muita audiência que foi uma audiência imensa o dia do atentado muito é eu tava assistindo todo mundo parou para ver eu liguei para minha mãe e falei mãe liga televisão agora que tá começando a terceira guerra mundial até eu não posso eu tô fazendo muito não tá entendendo que tá acontecendo aquele o prédio grande aqueles dos Estados Unidos você tem noção que o Celso fez cara o Celso Portioli fez o mundo todo parar para assistir um programa então assim é um cara que não se entende de audiência então consequentemente civil viu aquilo nele falou você vai ter agora o domingo quer dizer o cara que criou o atentado do Trade Center foi Celso Portioli e aí estamos curiosos Celso